Música Fala Meaduas e a Beleza Voltamos aí pra comentar mais uma de geografia, certo? Hoje eu vou comentar sobre uma das minhas bandas favoritas Uma das melhores bandas de death metal que eu já ouvi Assim, não que eu goste de fazer ranking também Mas é uma banda que eu ouço constantemente Eu acho o som muito legal Que é o incarceration, certo? Antes da gente entrar aí na história da banda, certo? Aquelas divulgações de sempre Se você curte aí o conteúdo do canal Não deixa de se inscrever não Dá essa ajuda pra gente aí Compartilha com a galera, certo? Chama a galera pra conhecer, beleza? E se você quiser ajudar o canal financeiramente, certo? Você pode fazer isso através do nosso catarse Que a gente sempre deixa o link por aí A campanha tá quase chegando no fim Você também agora pode ajudar via Pix E também, né? Você pode ajudar adquirindo o merchandise oficial do canal As camisas que são vendidas lá pela Devil Camisetas, certo? A gente tem duas lindíssimas estampas agora disponíveis Tá? Que vale a conferida aí Você vai ficar andando bonitão aí E ajudando o canal, né? De forma muito legal aí Beleza? E antes da gente começar também Aquela divulgação de sempre Como a gente tem feito A gente tá divulgando a banda dos nossos apoiadores Antes do vídeo começar E hoje não seria diferente Eu vou divulgar a banda do nosso amigo aí Felipe Prado Integrante da Declínio Social Certo? Que inclusive é uma banda Que logo logo eu vou estar trazendo Em dois dissecando discos diferentes Né? Porque ele ainda mandou esse material aqui Maneiríssimo Esse split 7 polegadas Com a banda Autonomia Tá? Que eu acho essa capa lindíssima Inclusive pra quem me tem adicionado aí Sabe que Esse disco aqui tá tendo a minha foto de capa Né? E essa tapezinha ao vivo aqui 15 anos de resistência ao vivo Muito maneiro também A gente fez uma troca aí Em breve vou estar mandando um pack Da Nefarius pro Felipe também Certo? E ele mandou esse material muito maneiro Tá? E logo logo a gente disseca aí pelo canal Então antes da gente começar Dá uma curtida nessa incrível banda aí E depois taca-lhe pau no Death Metal Bom, vamos lá O Incarceration Pra quem não conhece galera É uma banda de Death Metal Que começou aí em 2010 Tá? A banda começou aqui no Brasil Formada pelo Daniel Silva O Daniel inclusive né Ele já veio aí de um berço do Death Metal O Daniel veio de Manaus Né? Lá da região norte do país Certo? E ele tinha uma banda de Brutal Death Metal Chamada Mortificia Tá? Ou Mortífice Não tenho certeza Mas uma banda de Brutal Death Metal Então o cara já veio estudado pra parada Né? Já tinha uma pegada brutal A Mortificia existia desde os anos 2000 Tá? E no início Né? Era a banda com a qual ele trampava Inclusive Essa banda já tem aí seus quatro lançamentos Tá? Se vocês tiverem interesse A gente pode trazer aí ela Pra poder falar depois Certo? Que é uma banda que ainda tá na ativa aí Conforme consta no perfil deles Da Enciclopédia Metal Beleza? Inclusive Diga-se de passagem No Mortífice O Daniel Tocava com o irmão dele Tá? Ele fazia guitarra e back vocal E o irmão dele Marcelo Silva Marcelo Nehry Leitor Né? Fazia o vocal da banda Tá? Bom Depois de um tempo O Daniel se mudou Né? Ele se mudou pra Hamburgo Na Alemanha Tá? E a partir daí Deu continuidade no Encarceration Por lá Desde que ele chegou Né? Por lá Ele começou a fazer Mais lançamentos com a banda Né? E o primeiro desses lançamentos Conforme consta no histórico da banda Foi o Split Né? Decrept Aberration Tá? Lançado aí em maio de 2012 Tá? Saiu aí pelo selo Imperial Doom Né? E foi um lançamento digital Liberado aí Pela Imperial Doom Com também a parceria da Soul Evisceration Tá? Esse Split Era das bandas Incarceration Né? E junto com o Scarnium Que também é outra banda Que tem essa questão Do membro ter ido pra Alemanha Que é o Vitor Elian Que diga-se de passagem Já tocou um tempo aí Né? Ao vivo com o Incarceration Tá? Scarnium também é outra banda Muito foda de Death Metal Que se vocês quiserem Eu trago pra esse quadro aqui também Beleza? Eu tenho os materiais Da Scarnium aqui disponível Tá? Então se for do interesse de vocês A gente pode trazer aí também Pra comentar a discografia Certo? Bom O Split Então já nos deu A primeira nuance Da faixa Sacrifice Né? Que veio no EP Posterior Tá? Mas assim O Incarceration Já demonstrava Né? Sua diferença no Death Metal Onde o Daniel Trazia diferentes influências Pra música Mesmo que seja um Death Metal Denso e grotesco Como ele gostava de produzir A gente ainda tinha Muita pegada De Speed Metal E até mesmo De Hardcore Né? Porque o som Ele era muito veloz Saca? Então assim A pegada era bem legal Né? E assim Foi um bom início Pra mostrar Do que viria Posteriormente Pelas mãos do Incarceration Tá? Esse Split aí É muito bacana Inclusive E já teve Versões físicas Disponíveis também Bom Em 2013 O Incarceration Liberou Esse EPzinho aqui Sacrifice Tá? Disco fenomenal Conta aí Com apenas Suas Infelizmente Três faixas Né? Porque esse disco É maravilhoso E já trouxe mais Da desenvoltura Do Incarcerismo Que a gente falou Aqui anteriormente Né? Ahn Esse disco aí Ele contou Né? Com Bjorn Friss No baixo O Daniel ficou Apenas na guitarra e vocal E o Nestor Carrera Né? Foi quem segurou A bateria aí O Nestor Carrera Inclusive Ele toca aí Em bandas Por exemplo Como Black Cascade E Black Layer Tá? Isso é Nas bandas atuais Dos caras Do cara aí Tá? Ahn Bom Como eu falei O disco conta com Três faixas Né? E assim Tem uma nuance melhor Do que que é o som Do Incarceration Certo? As faixas Forseguem e Forgotem Né? A faixa Forseguem e Forgotem Inclusive Tem até um clipe Né? É disponível Ahn Gravado aí É Durante Né? As gravações Até Eles Eles Em estúdio Né? Que é o clipe Certo? E Diga-se de passagem Esse material já teve diversas prensagens Aí Se eu não me engano Foram pelo menos Sete prensagens Tá? Esse disco é fenomenal Foi por onde eu conheci a banda Inclusive Né? Ahn Eu conheci pelo clipe na verdade Que me levou ao EP Né? Mas diga-se de passagem Tá? Materialzão indispensável Lindo aí Esse EPzinho é incrível Tá? E vale muito a conferida Bom Em 2016 A banda liberou seu primeiro full-length Que é o disco Catarsis Tá? Eu tenho essa versão aqui Em digipec Que eu peguei com a Misanthropic Records Né? Ahn Material ele é lindo Desde a capa Até a última faixa E assim Ele conta aí Com suas dez faixas Incluindo três delas Sendo instrumentais Né? E A faixa Into the Blackest Boy Sendo uma faixa aí Com seus sete minutos Tá? Mesmo assim O incarceration Não deixa a peteca cair Desde o começo Ao fim do disco Porque o controle dos caras É impressionante Tá? Ahn No caso aqui Ela já foi gravada Como Power Trio Já contando com a formação Além do Daniel Uma formação totalmente Da galera da Alemanha Onde Bjorn Friese Ainda tava no baixo E Michael Koch Assumiu aí A bateria Tá? O Daniel segue Na guitarra e vocal Esse disco Esse disco Teve aí suas Esse disco aí Teve três versões Físicas Né? Então A primeira foi em CD Pela FDA Records A segunda foi LP Pela FDA Records Também LP Gatefold Diga-se de passagem E teve uma terceira versão Que foi a versão que saiu aqui no Brasil Pela Misantropic Records Né? Que foi esse belíssimo Digipec Tá? O disco ele foi gravado Aí no Soundload Studio Né? Lá na Alemanha mesmo Em 2016 E sinceramente Ele conta com músicas incríveis E as músicas favoritas desse disco Eu posso destacar aqui Como Evoking The Possession Tá? Internal Suffering E Chaos and Blasphemy Obsessed by Death Também é uma música sensacional Mas acho que as três anteriores Que eu citei São as que eu mais ouço E olha Mais uma vez É um puta de um lançamento Aí do encarcereixo Vale a pena a sua conferida aí E vale muito adquirir esse disco Bom O lançamento mais recente Que já saiu Né? É um split ao vivo Né? Chamado Awaking Corpses Live at Bambi Galore 2017 Tá? É... Foi lançado aí obviamente Em 2017 Né? Em junho de 2017 Num evento gravado aí O Bambi Galore Né? Que contou com as bandas Devastator Irate Architect Endseeker Morbitori Torture Gut E claro O Incarceration Tá? Esse material saiu aí Pela Testimony Records Tá? E o Incarceration Participa aí com as faixas Cemetery of Lies Devouring Darkness Forsaken and Forgotten Né? E são faixas aí Que misturam Né? Fases da banda Tá? Porque Cemetery of Lies E Forsaken and Forgotten São aí do primeiro EP Né? E a faixa Devouring Darkness Já é do full album O Incarceration Ao vivo Fica ainda melhor Né? Parece que quando Sei lá Quando é feito por brasileiro O troço fica ainda mais agressivo Né? Então é um disco bem legal De dar uma sacada aí Certo? Ele tem versões físicas Tem a versão em CD Que saiu pela Testimony Records Mas também está disponível Mas também está disponível Uma versão lá no Bandcamp Né? Pra você dar uma conferida Né? Vale a sacada aí E diga-se de passagem Tem mandas muito boas Nesse lançamento Bom, como eu falei então Esse de 2017 foi o último lançamento Anunciado pelo Incarceration Tá? Mas quem acompanha as redes da banda Pode ver aí Que eles anunciaram Recentemente Já tem um tempinho Na verdade Que agora eles são Um quarteto Tá? Quarteto esse formado Pelo Daniel Silva Na guitarra No baixo e vocal Agora, né? A partir desse ano Ele assumiu baixo e vocal Tá? Michael Koch Ainda na bateria Pedro Caçapa Na guitarra Tá? Pedro Caçapa Que foi aí do Violator É do Violator Perdão E já tocou em bandas Como por exemplo Considered Dead Que também é uma banda Maneiríssima de death metal Aí Tá? E também conta com Alex Obscured Também na guitarra aí Tá? Alex Obscured Que toca aí no Speed Roar E Inclusive Eles anunciaram a gravação De um novo disco Tá? Já foi postado oficialmente O progresso do disco Na página do Facebook deles O EP Empiricismo Que está vindo por aí E nos deixa cada vez Mais ansiosos Pra poder ver O que o Encarcerismo Tá preparando Uma banda singular Fenomenal Com som profissionalíssimo Tá? Vale a conferida aí Principalmente aos loucos Fãs de death metal E bom Diga-se de passagem galera O Encarceration Não é a primeira banda Com Banda gringa Com integrantes brasileiros Que a gente cita por aqui Nem tão gringa Porque começou aqui no Brasil Mas de qualquer modo Tem essa mistura aí Tem dois brasileiros E dois gringos Na banda E a banda agora reside Na Alemanha Mas Como eu já coloquei Até aqui atrás Vocês devem lembrar Que a gente já citou Por exemplo O Seller Trends Por aqui A gente já disse Com esse LP maravilhoso Aqui O Optimismo Tá? E é uma banda Que fica na Inglaterra Mas tem aí Nosso amigo Que volta e meia Dá uma força pra gente Agora no canal Principalmente nos vídeos De lançamento do mês Ele já fez inclusive Até uma meia dúzia De álbuns dele Tá? Então assim É bem legal Ver essa união E a gente poder ver Que underground É underground Em qualquer lugar Né? Quando as ideias batem Não tem o que separe Isso é basicamente Ser underground Certo? Bom Eu vou ficando por aqui Então Parem pra dar uma conferida No Sonda Encarceration Vale muito a pena Dar um apoio aí Pra banda Certo? Eu assim Pelo menos No meu círculo Eu não vejo muita gente Comentando sobre a banda Mas acho que deveria Porque é uma banda Muito legal Profissionalíssima Que vale o destaque aí Certo? Eu vou ficando por aqui Então Um abraço aí Aos nossos apoiadores Sempre E também a galera Que curte o canal Certo? Cuidem-se Pra logo logo A gente poder Passar por isso Receber essa vacina Que tá chegando aí Pra gente poder voltar A comparecer Nossos tão maravilhosos eventos Beleza? Até a próxima Meia dúzia Um abraço Falou! Tchau! Tchau!